Arruda show, só falar bem aqui na casa da infraestrutura aqui, vamos ter o café da Mano dos Garis aqui, a administração Papai Jacques, é aquela festa, aquela ligue, a tradição aqui, está chegando aqui as mesas, as cadeiras, com o empresário do buffet, do empresário, quem diz que ele é campo, aqui da barba do buffet, está aqui na casa da infraestrutura, só falar bem, arrua show. Olá, bom dia empresário, quem diz que ele é campo, só falar bem, amanhã, já o café da manhã, arrua show, só falar bem.